MÚSICA 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 Concentra aí, velho! Vai morar mesmo. Agora vai. A gente fala que 12 é mais difícil Cara, não é não, velho O squad é muito mais difícil Tem muito mais time inimigo dentro Não, velho. É muito mais fácil, velho. Tá maluco Cara, eu tô impressionado, só parece que eu dropo e meu pai caiu um inimigo em cima, é eu que não chego cada vez com a manhada. Atenção, os operadores inimigos estão rastreando o nome do seu colega, tá reconhecido. Cara, ele tá em cima, ele tá em cima. Cadê seu, velho? Tá aqui em cima não. Não. Que isso? Cara, que susto moleque. Puta que pariu, filho. Meu amigo é dele. Cara, pingou lá na casa do cara. Vou pegar esse dinheiro aqui. Agora que tá 12 mil, tá mais rápido. Obviamente. Tem uma coisa aqui em cima. Vamos morrer, garoto. Porra. Ele tá aqui no segundo andar aqui. Tá aqui, ó. Eu tô atento um inimigo aqui. Tá parado aqui. Tá aqui, tá aqui na escada aqui, velho. Subiu, subiu. Ah, maluco, filho. É, né? Eu acho que é retardado. Cara, ele devia estar esperando pra eu me matar, velho. Só pode. Não tem autificação, não. Ele escutou eu andando. Só que eu já sabia que ele tava ali. É, né? Eu acho que é um maluco. Vamos lá pra baixo, velho. É, né? Porque eu só tô tirando pra trás. Eu acho que ele vai ter assunto de mão. Não. 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 É, né? 10. Cara, vamos voltar aqui na loja aqui. Já deu, já. Sua equipe entrou na zona segura. Ai, ai. Sobe, sonho. Concentra, velho. Tem que ir, tem que ir, eu acho que ir. Deve ter mandado pro teu pai, não mandou não? Vocês evitaram os rastreadores de inimigos. Alguém deve ter mandado pro teu pai. Ou então eu tenho que ir lá fazer assim, com certeza. Não vai chegar um cartão pra ele, sei lá? Então. Vai ver pica, moleque. Vai cá em cima da ponte. Vai chegar nessa loja. Caramba, mano. Tu já pegou. Eu quero pegar na cigana semana que vem. Se nada der errado também, né? O cara que... Não, não. O cara é pro trabalho. O cara tem que... Aí. O cara tem que ir de moto. É como o cara ia a pé, não, velho. Ou o cara vai pegar a porra dele. Tem um pantezinho. Cara, tem caixa de blindagem aqui. Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga. Acha as estações de transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde. Ah, parece que tiraram da loja o... A massa liguei do lado. Tirou nada, pô. Cadê? Cara que... Cheguei, cheguei. Ponte aliado online. Agora sou pai de uma phaser, filho. Pegou. Pegou o phaser. Beleza. Aí! Na tua frente aí. Na tua frente, velho. Aí o outro... Matou, 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 matou. Tô aqui. Cara, tá... Eu e ele derrubado. Ele tá levantando. Tô bem. Vai! Tô contigo. Doideira, filho. Ele tava de doce também, ó. Cara, os dois que devem atacar aqui, ó. Uma máscara durável aqui. Que que falou? Os dois tão ali em cima de uma phaser. Ai, tá de naiper. Ai! Tá de naiper um. Que isso? Cara, não. Olha isso, cara. Não. Vai tomar no cu, cara. Ai, eu chego de cara com essa porra, galera. Aqui a gente tá muito limita de desvantagem. Toma, pode ficar ligado. Ah, derrubei, velho. Derrubei lá. Era um só? Ante inimigo no ar. Ah, o outro snap. Cara, derrubei. Um morreu. O outro tá correndo. Aqui. Ai, não vai fugir, velho. Não vai fugir. Ele tá correndo aqui, ó. Ah, me derrubou. Caralho, cara. Eu sou muito horrível, cara. Meu pai do céu, velho. Eu sou muito burro. Ele tá aí, velho. Tá nessa casa aí, correndo aí. Tem o Lodalch ainda pra pegar. A gente já pegou. Tem, 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 tem. O Lodalch tá lá no outro lado. Cara, pega a máscara do Avelinho de eu morrer dele. Eu acho que tem um Vant também aí, velho. Água já, velho. Não, eu tô com medo. O amigo dele voltou pra lá, velho. Não, vamo lá, vamo lá. Peguei. O Vant deve tá lá ainda. Máscara de gás marcada. Cara, sabe que ele... Cara, ele foi... Porra, ele foi ousado, velho. No mínimo. Aqui, ó. Pega esse dinheiro. Pera aí. Pega. Pega. Maqueta segurada. Volta pro jogo. O inimigo reassegurou a rede. Cara, sabe o que ele fez? Ele chegou ali, naquela curva ali, da pra esquerda. Cara, ficou deitado. Nós estamos esperando. Máscara de gás aqui. Vagabundo. Cara, tem muita máscara dourada aqui. Hum, já tem. Caramba. Vamos começar. Cara, vou pegar esse remobilizador ali. Cara, eu queria... Caramba, vou passar na loja aqui, velho. Pra ver se tem reanimação. Ah, já fui, velho. Ah, tu caga, velho. Não, vou passar na loja aqui, velho. Ah, corre, velho. Tem longe aí, não. Perta aí. Tem, 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 tem. Vant inimigo ativo. Cara, por milagre, tá só o do nosso loadout, velho. Não, tem outro. Ai, me mirado, velho. Tá me mirado. O que é isso? Ah, o cara tá aqui em cima aqui, ó. Inimigo descendo na área. Tem um cara chegando aqui. Cara, não tem reanimação. Mas tem Vant aqui. Tem Vant aí. Tem Vant. Cuidado agora. A resistência vai acabar. Comprei uma caixa de munição também, né? Não tem mais nada pra comprar. Cara, eu tô com caixa de blindagem ainda na moto. Pois é. Acidente de cara tirar essa ideia brilhante. Que botam umas coisas em uma loja e em outra não. Ah, cara. Cara, o assunto é que falir, velho. Se todo mundo voltar pro Arzone 1. Terrível. Cara, foi marcado aí pela esquerda. Cara, tô sendo marcado toda hora, mas ninguém me dá um tiro. Aqui, aqui. Aqui. Ok, gato. Cara, o ataque... Ataque de morteiro e de precisão. Que isso, cara. Cara, aqui, ó. Tem uma coisinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Não consegui acertar só um. Não, 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 não. Vem cá. Não, não, não. Eu não sei, velho. É o caminho. Eu nem a coisinha aqui. aqui ó. Mas... Cara, vou subir. Cara, lá. Pera aí, velho. Aqui em cima é safe ainda, velho. Cara, aqui... Da onde, filho? Foi de perto. É dessa pedra aqui, ó. É dessa pedra aqui, ó. Fica lá, lá. Tá lá ainda. Tá morto. Tá... Tá morto aí. Equipa eliminada. Cara, era... Caralho, aceitei esse intex na carcaça dele, filho. Caralho, velho. Ah, não. Olha o dinheiro, filho. Cara, olha o dinheiro. Ah, tem reanimação não aqui? Reanimação? Pega... Pega aqui, velho. Aí, foi marcado. Cara, tinha que ter reanimação pra mim. Cara, eu tô... Eu tô sentando. Tá aqui, ó. Toma. Só pra ficar ligado. Cara, a gente tem que andar, velho. É. Não, cara... A ISO é um laser, cara. Cara, fica marcando aí que eu vou subir. Não, a ISO é um laser. Cara, marca aí que eu vou subir ali. Tá, tá, pode... Ah, estou marcando do lado. Cara, desce aqui, velho. Ninguém foi pra cima de tu, não. Não, não. Eles estão marcando do lado de fora aqui. Desce aqui, desce aqui. Cara, a gente pode marcar aqui embaixo ou subir e tentar tudo ou nada. Chega aí, velho. Chega aí, chega aí, chega aí. Cadê tu? Cadê tu? Tô não, tô não, tô não. Tô não andar aqui. Tô não andar aqui. Mas não, ia agachando lá, velho. Tô andando mirado. Solicitando voo de reconhecimento. Ah, eles saíram daqui, velho. Entendido. Bande na estação. Reconhecimento ativo. Eu tava com o consumo vendo essa porra aí também, né? Cara, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem cara aqui embaixo, aqui, ó. Derrubado. Matou. Matei. Só atira a dor dele. Cara, só volta esses caras, velho. Chega aqui, aqui. Aqui. Caralho, chega aqui em cima aqui, maldito. Cheguei, cheguei. Aqui, ó. Tá ali, ó. Tá agachado ali. Caralho. Ai, ai. Mata ele, mata ele, mata ele. Aí, então tira ele, ó. Não consigo ver daqui, velho. Cara, o gás. O gás, o gás, o gás, o gás. Aí, ó. Ah, eu tô sem máscara, velho. Coé? Ah, não, tem uma vez. Ah, ela te falou que tinha, porra. Não, eu tenho, 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 tenho. Eu tô varado. Cara, eu não acredito, cara. Cara, eu não acredito, não, velho. Cara, dá pra acreditar, não, velho. Cara, sobe nesse rapel aqui e me salva aqui em cima aqui. Eu tô com máscara durável. Calma, 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 calma. Cara, não acredito nesse jogo, não, velho. Cara, é só eu, eu tô e mais um. Caralho, anda logo, jogou. Cara, é, é nosso, é nosso. Ali, ali, aqui, ó. Ali, ali. Ah, já era, filho. Aí. Não, cara, tinha que ir ao ataque que me acertou, velho. Cara, que ataque mentiroso. Não, tu também. É foda, dá um ataque na tela do cara, o cara caga. Não, cara, que ataque mentiroso, filha. Não, tava merecendo uma vitóriazinha, né? Não, tá foda, tá foda. E de morro. E de morro.